Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço feijão tropeiro aqui no restaurante, tá bom? Então aí, olha, eu tive uma ordem pra dois feijões tropeiro. Então um não queria ovos dentro dele, né? E eu tive que fazer então os dois em panelas separadas. Eu começo fritando o bacon, depois eu frito a linguiçinha. Aí eu tô mostrando, olha aí, fritando o bacon e a linguiça. Eu frito separados, né? Porque o tempo de cada um é diferente. Então aí eu fritei o bacon, fritei a linguiça nessa panelinha. Aí eu ainda estou no bacon. Então eu deixo ele bem fritinho. E essas duas linguiçinhas aí é pra acompanhar o prato, tá bom? Depois eu vou mostrar o pratinho no final, como fica a montagem. Então aí, fritei o bacon, tirei. E agora eu vou fritar a linguiçinha. Mesmo processo do outro. Tudo a mesma coisa, só que um não quer ovo. Eu coloco um ovo aí dentro, tá bom? Aí dentro da panelinha. Agora eu coloco um pouco de cebola. Essa cebola eu corto ela em meia lua. Aí eu ainda estou terminando de fritar a linguiçinha. Eu vou botar agora o bacon e a calabresa, onde eu coloquei a cebola. A diferença vai ser mesmo só o ovo. Então eu tive que fazer separado. Coloco um pouquinho. Estou ali virando a linguiçinha pra não queimar. Coloco um pouquinho de couve em cada um. Punhadinho assim, olha. Em cada um. Voltei o bacon lá pra panela. Mexo bem mexidinho. E coloco um pouquinho de alho. Assim mesmo, tá? É do jeitinho que eu faço aqui no restaurante. Aí. Vou colocar nesse aí também. Aquele ali eu reservei, gente, pra poder colocar depois a farinha, né? Coloco bem pouca farinha também. Não gosto muito seco. E todo mundo gosta, viu? Fica uma delícia esse tropeiro. Ó, o sal. Um pouquinho de sal em cada um. Agora eu vou colocar... Não, agora eu vou fritar os ovos. Ela também não queria ovo. Então, eu tô fritando aí o ovo só pra uma pessoa. Eu coloco dois ovos, tá? No prato. Coloco dois ovos, a linguiçinha, eu vou mostrar aí no final. E o arroz. Então, tirei o que não vai o ovo. Agora eu vou colocar um ovo aí, ó. É um ovo só. Coloco um ovo, deixa eu fritar, ó. Um pouquinho de sal no ovo que eu tô fritando. Mexo assim com todos os outros ingredientes. E aí já está prontinho pra colocar a farinha. Já o ovinho já tá certinho aí, tudo... Tá fritinho. Coloquei o feijão nos dois. Vou dar mais uma esquentadinha, né? Porque o feijão está frio. E pronto, gente. Aí agora, só mexer direitinho e provar o sal e colocar a farinha. Depois que eu coloco o feijão, eu coloco mais um pouquinho de sal, tá? Mas é bem pouquinho mesmo. Porque já tem o bacon e a calabresa. Aí agora eu tô fritando... Não fritando nada, gente. Vou colocar a farinha. Coloquei a farinha. Fica assim, ó. Não pode deixar muito seco, não. Essa é a... A vasilhinha que eu coloco. Coloco o arroz. Viro no prato o arroz. Ah, eu sirvo com os dois ovos, né? E o arroz. Mas a que não quis ovo, ela pediu pra colocar vegetais. Então eu já tava passando vegetais ali no óleo e no alho. Então aí eu coloco na vasilhinha. Coloco uns torresminhos. E aí agora eu vou finalizar aí o prato. Coloco os ovos. A linguiçinha. E... Uma pimentinha, biquinho, no arroz. Assim, exatamente assim. Coloco um pouquinho de parsley, que é a salsa desidratada. E tá feito. Aí agora eu vou montar o outro. O que não queria ovo. Vou montar da mesma forma. Coloco aí o... Eu já tô finalizando com um pouquinho de farinha. Só que vou montar com arroz e vegetais. Foi o que a cliente pediu, né? Os vegetais, que ela pediu. E a linguiçinha. Aí eu coloco os torresminhos. E o pratinho tá feito, gente. A pimentinha. Então é assim que eu sirvo o meu feijão tropeiro aqui no restaurante. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe seu joinha. Se inscreva no canal pra mais vídeos. E até mais, gente. Um beijão. Fica com Deus. Bye, bye.